Daí eu tava conversando com o Chiru Nisur me perguntou Por que que tu investe no exterior? Hã? Fala tu que eu tô cansado Aí eu perguntei pra ele Chiru, qual celular tu usa? E daí ele me olhou e falou assim Ah, eu uso o iPhone Onde que tu faz compra pela internet? Ah, eu uso o Amazon O que tu faz de noite? Ah, eu uso o Netflix Pra que que tu usa teu celular? Ah, eu fico vendo o WhatsApp, o Facebook e o Instagram Ah é, e eu ainda por cima vejo o vídeo no YouTube Aí eu te pergunto Faz sentido esse cara investir no Brasil? O cara é 100% do exterior Vai investir no Brasil por que? Ela não conhece nada de petróleo Não tem nenhuma noção que vai querer encher o bolso de Petrobras E aí veio me falar de WEG Que é investir em WEG O cara nem sabe o que WEG faz Ah, poxa Cassino com o EBR3 Daí é pra acabar Daí é pra acabar Beleza? Então o vídeo de hoje Eu vou falar 5 motivos pra tu investir no exterior O primeiro motivo pra tu investir no exterior É a moeda forte Por quê? Porque dólar É uma coisa que desde 1994 Quando foi instaurado o real O real só se desvaloriza em relação ao dólar A gente pode ver aqui No gráfico Aqui ele aborda desde 2006 Mas desde 2006 O pessoal fica falando Ah, o dólar tá 2,50 O dólar tá caro Ah, o dólar tá 3,50 O dólar tá caro O dólar tá 4,50 Tá caro E tá sempre caro pra todo mundo Só que o cara não se deu por conta Que de 2011 pra cá Levalou a ajuda 100% E é isso que o pessoal não tá se ligando E por cima Hoje tá 5 e pouco Quando tiver 7 O cara vai lá que 5 tava caro Ah, 5 devia ter comprado quando tava em 5 Quando tiver 25 Exagerado Jogado aos teus pés Eu tô mesmo exagerado O cara fala assim Ah, eu devia ter comprado quando tava em 5 Mas não comprei Agora tomou-lhe a merenda O segundo motivo pra investir no exterior Quantidade de ativos De investimentos possíveis No Brasil temos apenas 400 Entre ações, fundos imobiliários No exterior tem mais de 8 mil opções E é por isso que as pessoas investem lá Muito mais diversificado Tu prefere quando tem um pão no mercado Um pão cacetinho Ou quando tem Ah, pão suvadinho Pão com chenteio Pão integral Pão com baguete E o cara fica Nossa, quanta opção É isso que as pessoas gostam De opções Elas não gostam de que seja imposto alguma coisa E é por isso que tem essa alternativa De fazer investimentos no exterior Terceiro motivo Tu não vai pagar imposto Se tu vender menos de 35 mil reais Então, isso significa o que? Que se eu fizer uma venda com lucro Menor que esse valor Eu não vou pagar imposto Se eu comprei uma coisa por 10 mil reais Que no caso se compra em dólar Mas depois se converte 10 mil E vendi por 20 mil Ganhei 100% Vou pagar alguma coisa? Nada E essa é a grande vantagem Quarto motivo Pra investir no exterior Liquidez Pode-se comprar Frações de ações Tu não precisa comprar 100 ações Tu pode comprar 0.3578 ações De qualquer coisa Tu pode comprar Frações Ou tu pode, por exemplo Tenha só 10 mil reais Pra investir no exterior Vamos supor Que o dólar seja 5 Então vai dar 2 dólares De tal ação Tu não precisa Comprar uma ação inteira Pode comprar 2 dólares De tal ação Muito simples Quinto motivo Pra investir no exterior Coretagem grátis 1 dólar e 9 centavos Acabam de ir pro lixo 2 dólares Pegaram fogo Eu não acredito nisso 49 centavos De leite derramado Na minha mesa Alguém vai beber Esse leite No Brasil também tem Mas no exterior Tu pode investir E não pagar a coretagem Isso é uma grande evolução Porque desde então Sempre se pagou a coretagem E agora É grátis Ah e por onde Que eu vou fazer A coretagem grátis Pela PESFOLIO PESFOLIO É uma nova coretora Que abriu Que tem coretagem Grátis no exterior Além de ter Uma das menores taxas De conversão De real pra dólar Beleza Eu vou deixar o link Aqui embaixo E se tu se inscrever Tu ganha 5 dólares De arrancada Beleza Bom Chegando no final Do nosso vídeo E eu queria agradecer A vocês Que ficaram até aqui E pra ti que ficou Até o final Vai ter um bônus A sexta coisa O sexto motivo Pra tu investir no exterior É que Tu pode comprar As mesmas coisas Fazer os mesmos investimentos Que os grandes investidores De sucesso Beleza Então O que o Warren Buffett O maior investidor do mundo Tá comprando Tu pode comprar também Poxa Tu pode Comprar Os mesmos ativos Na mesma proporção Que eles Beleza Conforme Se tu é 10 mil reais Tu compra 10 mil reais em coisa Se tu é mil reais Tu compra mil reais em coisa E tu pode Simplesmente Investir Como eles Nas mesmas coisas Que eles Beleza Então Eu fico por aqui Esse é meu segundo vídeo Obrigado pra ti Que ficou até aqui comigo Tá De coração É isso aí Valeu Um abraço Tchau 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 Obrigado.